Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para dizer que eu estou morrendo de saudades de vocês, tá certo? E gostaria de deixar três lembretes. O primeiro é sobre a senha e o login do Portal da Positivo, tá certo? Para a mamãe e o papai não deixar de cadastrar vocês no Portal da Positivo, para que vocês possam estar realizando as atividades na plataforma digital, ok? O segundo lembrete é que eu gostaria de pedir às mamães que sempre que pudessem, estivessem tirando fotos das crianças realizando as atividades. Depois nós vamos estar precisando delas, ok? Muito bem. O terceiro e último lembrete é que vocês estivessem sempre de olho nas plataformas digitais da escola, tá bom? No Facebook, no Instagram, para que vocês estivessem sempre bem informados. Então, um beijo e até a próxima!